Senhor Presidente, demais membros da mesa, senhores e senhores deputados, galeria e imprensa, internautas, três espectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom dia. Senhor Presidente, trago a tribuna desta casa a decepção de um legislador. Qual a atribuição parlamentar? Legislar e fiscalizar a aplicação do dinheiro público. Em uma proposição de nossa autoria, nós fazemos isso. Apresentamos um projeto de lei que cobra do governo do Estado as suas viagens, a transparência com as suas viagens. O projeto tramitou na CCJ, parecer favorável na CCJ, parecer favorável na Comissão de Administração, também aprovada na Comissão de Administração. e qual a nossa surpresa ao trazer para o plenário, deputado Rafael Leitor, muda a votação, altera a votação e ainda tenta alterar o parecer sem nenhuma justificativa. Então, nós temos aqui o parecer da CCJ, senhor Presidente, e ele trata da constitucionalidade, da juridicidade, da legalidade e da técnica legislativa. Deputado Edvaldo Holanda, constitucionalista, na Constituição de 88. Deputado Edvaldo Holanda, sinceramente, nós ficamos abismados. Por quê? Nós temos que alterar o regimento interno nesta casa. E o deputado Rafael Leitor, líder do governo, que além da constitucionalidade, da juridicidade, da legalidade, a gente ainda tem que mensurar o puxa-saquismo. Só pode ser isso. Eu nunca vi esse absurdo. No primeiro ano, segundo o mandato, é a primeira vez que eu vejo esse absurdo. Projeto de lei de um deputado não ser aprovado pelos pares e um projeto constitucional, um projeto legal. Mas isso por quê? Porque o rei não quer? Porque o governador Flávio Dino não quer? Que absurdo! Hoje, os meus olhos contemplaram o maior absurdo na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O maior absurdo projeto de lei constitucional, um projeto de lei legal, e um projeto de lei aprovado na CCJ, um projeto de lei aprovado na Comissão de Administração, aprovado o mérito, aprovado a constitucionalidade, e vem para o plenário da casa, o líder do governo recebe a ligação do governador Flávio Dino, que não tem transparência, que não tem transparência com dinheiro público, que brinca com dinheiro público da população, gastando dinheiro público com viagens, e não tem transparência. um projeto simples, um projeto constitucional, um projeto legal, pela moralidade do serviço público, e o parecer da Constituição, de Constituição e Justiça, nos termos previstos na Constituição Federal, e na Constituição Estadual, a proposição sobre análise, é constitucional, o processo legislativo brasileiro, nas três esferas, a federação deve estabelecer os procedimentos, julgados pela CCJ. E aqui fica a pergunta, deputado Rafael Leitor, fica a pergunta, qual o livro de direito que V. Exª leu? Qual o livro de direito constitucional que V. Exª leu? Ou o que V. Exª escreveu? Que agora V. Exª está alterando. Projeto de lei, apreciado na Assembleia, tem que ser votado a constitucionalidade, tem que ser votado a juridicidade, tem que ser votado a legalidade, e ainda tem que ser votado o puxa-saquismo. Tem que ser obedecido a vontade do governador. Isso é um absurdo. O Maranhão precisa saber disso. O Brasil precisa saber disso. É assim que o governador Flávio Dino age. É assim que o governador Flávio Dino tem agido. Sem nenhuma transparência. Totalmente ditatorial. Um comunista travestido de fascista. É isso que o governador Flávio Dino é. Projeto de lei do deputado Elton, aprovado em todas as comissões, de forma constitucional, pela legalidade. E aí vem para a Assembleia, o líder do governo recebe uma ligação do governador Flávio Dino e a orientação para votar contra. Ou seja, o que estamos fazendo aqui nesta casa, deputado Arnaldo? O que estamos fazendo aqui nesta casa, deputado Zitor Rolim? O que estamos fazendo aqui nesta casa, deputado Iglesias? Deputado Zé Inácio? E o que estamos fazendo aqui nesta casa? Se apresentar um projeto, é desconsiderar a sua constitucionalidade. É desconsiderar a sua juridicidade. É desconsiderar a sua legalidade. E aí tem que apresentar o projeto e levar para o líder do governo, para levar para o governador Flávio Dino, se ele gosta ou se ele não gosta. Se ele aprova ou se ele não aprova. porque é um projeto que vai corrigir as suas imoralidades, as suas viagens para fazer campanha eleitoral. Projeto constitucional, projeto legal, projeto que foi aprovado em todas as comissões e que vai ao encontro da Constituição Federal no seu artigo 37. Os princípios que norteiam a administração pública, a transparência, que o governador Flávio Dino não tem, a publicidade que o governador Flávio Dino não tem, a publicidade que ele acha que tem, é gastar o dinheiro público fazendo propaganda mentirosa, fazer propaganda enganosa. Hoje trago a Assembleia, trago a tribuna desta casa, o de sabor, a decepção, a decepção de um líder do governo que faz tudo o governo que faz tudo o que o governo quer. Passa por cima da constitucionalidade, passa por cima da legalidade, passa por cima de pareceres das comissões, parecer constitucional, parecer legal, parecer jurídico, parecer de mérito, simplesmente para atender o puxa-saquismo, simplesmente para atender a vontade do rei, simplesmente para atender a vontade do governador Flávio Dino. Hoje eu hastei uma bandeira nesta casa, hoje eu hastei uma bandeira nesta casa, se nesta casa eu já tinha um posicionamento, de independência, de oposição, e firme ao governador Flávio Dino, hoje eu hastei uma bandeira, e o meu compromisso, ainda mais firme, governador que é professor de direito constitucional, governador arbitrário, governador perseguidor, governador ditador, e o governador que tenta ditar as regras dentro da Assembleia Legislativa, com a sua base. Hoje, foi o mais absurdo dos absurdos, o mais absurdo dos absurdos, eu enquanto acadêmico de direito, no oitavo período, qual o exemplo eu levar, do processo legislativo da Assembleia? Eu vou dizer para os meus pares e colegas, que estão fazendo curso de direito, vou levar ao AB, vou levar às discussões, que na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, tem o parecer de constitucionalidade, juridicidade, tem o parecer de mérito das constituições, mas tem também a vontade do rei, tem a vontade do governador Flávio Dino, que ele liga para a base do governo, que ele liga para o líder do governo, e o líder do governo, solicita que a base vote contra, projeto de um deputado, que tramitou na Assembleia, seguiu todos os ritos, ele quer que eu faça o quê? Ele quer que eu faça o quê? Que eu vá me digar, na porta do Palácio? Jamais, jamais, projeto de relevância para o Estado do Maranhão, para que a população possa fiscalizar, a aplicação do dinheiro público, o governador Flávio Dino tem feito viagens, e não tem transparência, o projeto cobra transparência do governo do Estado, em todas as viagens oficiais, e também em seu primeiro escalão, todos os secretários, é dinheiro público, é dinheiro do cidadão, é dinheiro que entram nos cofres públicos, que o governador Flávio Dino também, arrecadou, tomando carros e motos dos trabalhadores, leiloando carros e motos dos trabalhadores, aumentando os impostos, três vezes, e a população maranhense, padece, pagando, uma conta de água, uma conta de luz, muito cara, e esses impostos, vão para os cofres públicos, e são gastos pelo governo do Estado, sem transparência, utiliza o dinheiro público, para viajar, sem transparência, esse é o teor do nosso projeto, projeto de lei do deputado Hélio, solicita ao governo do Estado, transparência nas suas viagens, relatório completo, de todas as viagens do governador do Estado, solicitamos por meio de um projeto de lei, relatório completo, de todas as viagens do governo do Estado, simples, somente isso, apresentamos o projeto, tramitou na CCJ, tramitou na Constituição de Administração, recebeu o parecer favorável de constitucionalidade, de legalidade, juridicidade, e também o mérito, na Comissão de Administração, quando vem, para apreciação do plenário, o líder do governo, orientado pelo governador Flávio Dino, faz uso da palavra, e pede à base do governo, que vote contra, o projeto do deputado Hélio, projeto que vai, encurrar lá, que vai fiscalizar, que vai cobrar, a moralidade, a transparência, a publicidade, que o governo da mentira não tem, mais uma vez, governador Flávio Dino, mostra para esta casa, o seu poder, e a sua força, mas não vai calar o deputado Hélio, não vai calar o deputado Hélio, e vamos apresentar, ao Ministério Público, os elementos necessários, para que possa cobrar, a transparência, que todo cidadão tem direito, todo cidadão tem direito, a informação, todo cidadão tem direito, a transparência, todo cidadão, e a Assembleia Legislativa, por meio de um membro, por meio de um deputado, eleito pelo povo, pelo voto direto, representante do povo, eu estou aqui, Constituição, eu estou aqui nesta casa, senhor presidente, com uma procuração otorgada, por 24.950 mil votos, mas eu não sou o deputado, de 24.950 votos, sou deputado de todo o Estado do Maranhão, sou deputado de 7 milhões de habitantes, e vou continuar com o meu trabalho firme, a decepção de hoje, a decepção de hoje, ela vai, simplesmente, consolidar, ratificar, o nosso trabalho nesta casa, somente isso, mas o governador Flávio Dino, que é o governador, que não tem transparência, que não tem publicidade, dos seus atos, para ter certeza, que vamos fiscalizar muito mais, vamos cobrar muito mais, e vamos mostrar para a sociedade, maranhense, e brasileira, que esse é o governador, que quer ser presidente da República, esse é o governador, que aumentou os impostos, esse é o governador, que toma carros e motos, esse é o governador, que gasta dinheiro público, com a propaganda mentirosa, com a propaganda enganosa, esse é o governador, que foge de fiscalização, que foge da transparência, mas vamos continuar firme, lutando, lutando em defesa, da população do Estado. Senhor presidente, eu havia prometido 10 minutos, me excedi em 5 minutos, e eu quero, mais uma vez, registrar, o respeito que eu tenho à mesa, ao presidente Otelino, a todos os deputados da casa, mas não podia ficar, em silêncio, diante, da pauta de respeito, do líder do governo, com os deputados desta casa, com um deputado desta casa, que apresentou um projeto, que tramitou nesta casa, de forma correta, e aí quando chega agora, o projeto não é aprovado, porque o líder do governo, recebe a ligação do governador Flavio Dino, vergonhosamente, vexatoriamente, deputado Rafael Leitor, além, do que está sendo aprovado, e o que passa nas comissões, infelizmente, tem que passar pelo crime do líder do governo, pelo puxa-saquismo, e aí precisa babar o governo, puxar o saco do governo, para que o projeto, seja aprovado, não contem com o deputado Elton, eu não fui eleito, para beneficiar, do poder do governador Flavio Dino, dos seus cargos, dos seus benefícios, eu fui eleito, para legislar, e para fiscalizar, a aplicação do dinheiro público, mesmo tendo na manhã de hoje, a perseguição, a limitação, por parte do governador Flavio Dino, não vão me calar, não vão diminuir, com as minhas ações, pelo contrário, hoje eu estou hasteando a bandeira, do Estado do Maranhão, em defesa da sua população, e mais ainda, o enfrentamento, a esse governo comunista, ditador, perseguidor, e fantasiado, de fascista, em nome da moralidade, do serviço público, da transparência do serviço público, e da publicidade dos atos, vamos continuar firme, na defesa da população, do Estado do Maranhão, é o que tinha para o momento, senhor presidente, Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.